Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso Afro-saudações angolanos, mais uma vez eu Tanaice Neutro Eu faço esse vídeo para mostrar a comida que se come dentro das cadeias de Angola Aqui o que você está vendo neste bidon é água Por deixar, depois de coar a água Fica um pouco clara e o preso bebe Aqui, água, cor de chá Que um preso bebe em Angola Esse arroz branco que vocês estão a ver aqui É o almoço do preso Nenhum bago de feijão lá dentro Aqui, o molho de caçacaia Esse é o funge, pala-pala E uma metadinha lá no fundo De mutandela Está aqui o mata-bicho Uma metade de pão sempre Com uma colher lá dentro já da tigela Com outro chá Que te dá na boca E o presidente da república Deu induto Deu amnistia Mas até agora As cadeias estão cheias Só sai quem tem padrão na cozinha Quem não tem padrão na cozinha Continua preso Tem homens e mulheres que estão presos Há dois, três anos Presão preventiva Tem uns que já terminou a sua pena Mas também continuam presos Por favor, senhores Governo angolano Nós queremos que vocês Começam a tirar os presos das cadeias E melhoram a alimentação Estamos cansados De falar toda hora E vocês não nos ouvem Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade De voltar pra casa Quando chega a praça E aí